Olá galera, hoje vou fazer um vídeo, vou bordar uma baby looks com canetinhas coloridas da Acrepen olha aqui, vai ser um arraso, vamos passo a passo, olha só, não vou riscar, vou fazer a mão livre vou fazer pequenas margaridas bordadas com essas canetinhas, veja só, vou fazer essa margarida com essa caneta amarela, o ponto de bordado vai ser um ponto como se você estivesse costurando, a mão leve e essas canetinhas, elas, você pode lavar o tecido que ela não danifica, depois de 72 horas, você pode lavar ou até antes, porque ela é apropriada para tecido então aqui você usa a criatividade de vocês e o passo a passo está na descrição abaixo do vídeo estou bordando como se fosse com agulha e a linha então eu vou soltar essa caneta, vou preencher esse aqui, o meu olhinho dela, como se fosse um ponto cheio vou usar o marrom eu faço isso aqui, eu vou fazer isso aqui como se fosse um ponto cheio, para dar mais beleza a mão leve, porque ela é muito porosa, não pode danificar, vou usar agora o vento para fazer talinho dela então eu vou usar esse pontilhado como se fosse costura com a própria agulha e a linha que eu estou bordando com a caneta fecho, vou pegar outra caneta, a marrom, para fazer o formato de terra vou fazer a folha dela a folha dela faço esse risco e agora eu vou fazer que nem uma escama de peixe aqui tá vendo então você faz isso aqui fazer a outra folha vou fazer outra folha, deixa me ver vou fazer uma vermelha vou fazer essa aqui vermelha para vocês verem como é fácil primeiro eu faço o meu olhinho da flor eu vou preencher logo tá vendo e ela é rápida de fazer, você não precisa de pincel vou fazer com essa aqui rosa deixa eu ver não isso daqui que é bem forte então o que é que eu vou fazer eu vou fazer essa margarida aqui ó ela é muito simples de fazer gente então vocês usam a criatividade de vocês e faz de várias maneiras aqui ó aqui eu estou bordando ela como se fosse a agulha não risquei porque eu já tenho prática então vocês usam o próprio risco de vocês ou tiram na internet porque tem vários não é isso? então você pega a sua regata ou baby looks e você faz o seu trabalho trouxe uma pronta e vou mostrar para vocês quanto é fácil eu faço fazer essas baby looks então meninas de várias maneiras vocês aplicam elas bordadozinho eu estou usando ela de várias maneiras para vocês verem e põe em prática as canetinhas da aclipente que elas bordam então o que eu vou fazer agora vou pegar o vinho de criar pétalas que é uma maneira que vocês podem fazer na própria peça de vocês de uma maneira de outra vocês enriquecem aqui deixa eu me ver vou fazer agora uma folha aqui para enriquecer olha o ponto já da mão leve bastante leveza na mão porque essa caneta na verdade ela é para retorno contorno aliás para fazer contorno e para bordar você coloca a mão tira o peso da mão você deixa a mão leve não deixa a mão pesada porque vai embora a cinta da canetinha toda no chande elas secam ela tem um filtro então isso aqui são os bordados fiz uma baby look olha só meninas que beleza então vocês contornam vocês fazem a criatividade de vocês usam os pontinhos usam os pontinhos como se fosse agulha olha aqui essa daqui ó o que eu fiz agora eu vou mostrar a baby look eu lavei eu fiz uma amostra onde lavei e não saiu não danificou ó você vê que tá um pouquinho giradinho a peça ó olha aqui não danificou o certo é 72 duas horas mas eu fiz essa experiência e deu certo e não sai viu e as canetinhas acripen ó e aqui olha aqui a baby looks que eu fiz ó para vocês dar o like de vocês olha aqui que beleza tá vendo meninas com essas canetinhas com essas canetinhas espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo um beijo bye bye